Convidamos também o João Toledo, que é o filho do Ocimar Custódio. Quero convidar, entrando com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Turama, Sauro Elson Diniz, o Saulinho. Convidamos também o vice-presidente Luiz Roberto Domingo de Deus Silva, o Betinho. Convido José Humberto Dias de Freitas, o amigo pombo. Ele que é o secretário, o tesoureiro, Valmir Oliveira Freitas, o Valmirão. Convidamos Ailton Henrique de Queiroz, Cleiton de Freitas Silveira, popularmente conhecido, o Zul. Celso Barbosa de Queiroz, o Celcinho da Curtipel. Convidamos também o diretor do Sindicato, Sebastião Renato Rodrigues Faria, o tchãozinho do escritório, o tchãozinho do Pantanal. Osvaldo Adão de Oliveira, entrando a nossa pista, o Osvaldo da tipografia. Sinomar Barbosa de Moraes, chega pra cá, Sinomar. Convido Xenebaldo Alves de Lima, que já está dentro da nossa arena, Nilton Domaz Zambaio, o Niltinho Soclarino, Ronei Queiroz Diniz e também Breno Agostini Severino. Esses são os diretores do Sindicato dos Produtores Rurais de Iturama. E agora, neste momento, eu passo a palavra para o Wander Rezende, ele que é jornalista da Rádio Clube FM 100,9, aqui de Iturama. Wander, boa noite. Boa noite, Andy Júnior. Boa noite, público presente. Os valores humanos surgem no meio social, empresarial e profissional. Predestinados a brilharem no cumprimento de suas missões. Assim, aconteceu e permanece com o dom de valorizar e dar entretenimento ao seu Mister. A pessoa de Ocimar Custódio da Silveira. O nosso conhecido má. O amigo de vocês. Considerado hoje como um dos ícones do mundo country brasileiro. Assim, como temos o ditado cantor de banheiro, Podemos dizer, ter também o locutor de banheiro. A expressão se justifica porque Ocimar Custódio, seguindo sua predestinação, iniciou aos 16 anos treinando locução de rodeio, tendo como arena e plateia, ouvindo-o quando tomava seu banho. Prosseguindo em sua tendência, foi praticando isoladamente, até que um dia, em um rodeio neste mesmo recinto, pediu ao locutor oficial se podia, na arena, se mostrar como futuro locutor, o que lhe foi negado, causando-lhe frustração em seu intento. Sem desanimar e consciente de que para conseguir realizar seu sonho, teria muitas lutas pela frente. Surgiu no ano de 1993 a oportunidade de se apresentar ao público no rodeio promovido por este nosso sindicato dos produtores rurais e durama, onde começou com brilho sua carreira. Daí em diante, sua escalada brilhante foi crescendo, o que lhe deu destaque e fama nas inúmeras cidades e estados onde mostrou seu talento, sua criatividade, seu espírito alegre e contagiante, angariando aplausos, reconhecimento e respeito, além de honrar a profissão e os jinetes participantes e a classe rural. Ocimar viveu não só de alegrias, não só de glórias, teve seu período triste de vida ao perder sua esposa, Hortência, vítima de um mal cruel e dolorido. Hortência, mulher nova, bastante atraente, determinada, era o que podia se chamar de alavanca ao seu marido, porque uma mulher sensata e inteligente sabe como ela sempre soube incentivar o Cimar. Abalado espiritualmente, mas consciente de sua responsabilidade, sem deixar de ser carismático, Ocimar superou esse quadro trágico de sua vida, cumpriu com determinação seu tempo de amargor e dando continuidade ao seu dom, se sobressaiu onde se apresentou e essa sua estrela motivou os independentes, organizadores e responsáveis pela festa do peão de Barretos, conhecida internacionalmente, convidá-lo para ser um de seus locutores por três anos consecutivos. Alcançando alto êxito, foi também em Barretos por reconhecimento com decorado com o diploma Orestes e Ávila no ano de 2014, ficando seu nome incluído na lista dos melhores. Curtindo sua vida com métodos sadios, sempre humilde e solidário, foi por muito tempo radialista, fazendo parte da equipe de locutores da Rádio Clube FM 100,9 de nossa cidade, que alegrava a todos que o ouviam. O Cimar deixou o rodeio para se dedicar como leiloeiro rural, profissão na qual se oficializou profissionalmente e vem logrando grande sucesso. seguindo seu espírito humanitário, foi responsável graciosamente por vários leilões beneficentes em prol do Hospital de Amor de Barretos. hoje, o Sindicato dos Produtores Rurais de Iturama, orgulhoso por ter tido a oportunidade de tê-lo em seu convívio, agradecido pelos bons serviços prestados, por ter dado grande ajuda na projeção dos feitos e eventos da entidade, sempre valorizando a classe rural, tem a honra de prestar-lhe como reconhecimento esta homenagem em nome de toda diretoria e associados do Sindicato dos Produtores Rurais de Iturama. Agradecemos também ao jornalista Edson Gabriel Moisés pela pesquisa e texto. ao Ocimar Custódio da Silveira, os nossos mais sinceros agradecimentos e com nossos desejos de muito sucesso em sua brilhante jornada. E de todos os convidados, participantes, público presente, público assistente, receba nossos calorosos e com seus aplausos. Uma salva de palmas. Ocimar Custódio Ocimar 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 Mar E as homenagens não acabaram por aqui. Acompanhe no telão. Ocimar Custódio Estou aqui para falar desse cara, amigo, irmão, pai. Nossa trajetória foi cumprida. Graças a Deus fomos bem acolhidos pelo Brasil inteiro. Estou aqui para te dizer, cara, que encerramos, mas encerramos junto. Estou aqui fora das arenas para poder te falar que sou seu amigo se precisar pode contar comigo. E é assim, aqui o lema é parada. Um abraço, irmão, fica com Deus. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é João Toledo, eu sou filho do Ocimar Custódio e eu gostaria aqui de parabenizar o meu pai por essa brilhante carreira que ele construiu ao longo dos anos no mundo dos rodeios, no mundo dos leilões e já disse isso para ele milhares de vezes, mas quero deixar aqui registrado para todos vocês também que eu tenho muito orgulho da pessoa que ele é, do homem que ele é e de tantas coisas que a gente já passou aí e ele sempre se manteve e se mantém firme durante toda essa trajetória. Eu te amo, pai. Beijo. Oi, eu sou Maria Gregória, filha do Ocimar Custódio e bom, né, eu amo meu pai mais que tudo nesse mundo e a cada dia eu encontro um novo motivo para isso. Bom, agora ele está encerrando a carreira dele como o Ocultor de Rodeio mas eu tenho certeza que ele sempre guardará no coração dele as boas memórias que ele teve dessa profissão, assim como ele guardou magníficas memórias da minha mãe que sempre o ajudou a perseguir os seus sonhos. O orgulho que eu tenho pelo meu pai é do tamanho do mundo assim como o amor que minha mãe tem por ele mesmo lá do céu. Aí, as homenagens da família e também dos amigos para o Ocimar Custódio o amigo de vocês. Kaká ou Michelle, por favor, um dos microfones aí para o Saulinho neste momento nós queremos convidar Saulo Elson Diniz o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais neste momento o Saulinho queria convidar o Ronei Queiroz representando aí todos os diretores do Sindicato, Ronei para que você faça a entrega dessa imagem junto ali com o Saulinho para o Ocimar Custódio. E o Saulinho viveu cada etapa da vida do Ocimar Custódio. Quando o Ocimar Custódio começou na vida de peão de boiadeiro quando ele começou como o locutor de rodeio e também agora como leiloeiro rural o Saulinho fez parte da vida do Ocimar Custódio. Então agora as palavras de Saulo Elson Diniz para o grande particular amigo Ocimar Custódio. Boa noite a todos me desculpe pela emoção quem me conhece sabe que eu estou sentindo neste momento dizer para o mar você pode se aposentar das grandes arenas do Brasil mas dentro da nossa pequena Iturama que se faz grande por vocês que enchem a nossa casa aqui todos os dias de 5 a 9 de julho de 2023 você está convocado você pode se fugir do Brasil mas da nossa cidade nunca que Deus te abençoe sempre você que é esse pai maravilhoso esse amigo indescritível com esses 2 metros que você tem de altura eu penso que o seu coração é muito maior ainda quis Deus te dar o destino pelo microfone que onde tudo começou vocês se tornaram um grande da Ilueza e se sacando entre os grandes do Brasil e eu muito feliz por isso e ter vivido isso também um pouco junto com você vai embora meu amigo o mundo lá fora te espera igual o seu Dime falou você ia ser um dos melhores você já é um dos melhores parabéns somos amigos pra valer por ali sempre vamos neste momento eu quero convidar a Maria Gregória para que ela faça a entrega da fivela da quadragésima guarda esporama é a pessoa que ele mais ama fazendo a entrega ali pra ele Maria Gregória Ocimar Custódio agora a palavra é com você Ocimar Custódio bem primeiro pedir licença pra vocês porque a festa é motivo de alegria mas a festa de peão tem que ter emoção se não é a festa de peão eu acho que uma das maiores não a maior emoção que eu já vivi dentro de uma arena na minha vida foi essa nesse momento eu gostaria de Saulinho por gentileza vem cá gente eu peço a todos vocês que são meus amigos companheiros não vou falar nome porque as vezes eu posso correr o risco de a mente agora nesse momento vai dar branco mas em nome do Saulinho eu quero apertar a mão dele apertando a mão de todos vocês dessa dessa direção do sindicato desse ano em nome do Saulinho eu quero cumprimentar e agradecer todos os presidentes de sindicato rural que já passaram por aqui em nome do Betinho que é o diretor do rodeio em 1993 o saudoso Quirino foi o primeiro homem que me contratou aqui em Turama quero cumprimentar e agradecer todos os diretores que já passaram nessa nesse sindicato rural olha Saulinho eu sei já falei na rádio na rádio eu falei em todos os lugares e isso partiu de uma iniciativa sua eu te agradeço demais da conta pelo que você fez a diretoria Fernando Silva e você fez o Vander todo mundo que trabalhou pra isso eu quero dizer uma coisa pra vocês eu tô chegando hoje no final de uma etapa de profissionalismo eu lutei mais de vinte e tantos anos narrando o rodeio eu sempre na minha vida quis o desejo de chegar em algum lugar certo pra você que exerce qualquer tipo de profissão qualquer coisa que você faça na sua vida que você tem algo na cabeça um dia eu vou chegar lá não pense que é o final que vai ser o ponto de chegada não vai ser o ponto de alegria vai ser a sua trajetória até a hora que você chegar lá vai ser cada pedra você tem que tirar do seu caminho e colocar pra fazer o seu pedestal o seu altar lembre-se disso nunca moleça nunca bambeia e a vocês podem ter certeza eu vou parar com rodeio mas de turama jamais eu vou sair presidente muito obrigado aqui encerramos nos ciclos presidente mas encerramos com chave de ouro graças a você uma salva de palmas ao sindicato uma salva de palmas ao presidente e à comissão e essa música fica pra vocês escuta aí turama Estou parando Estou parando com essa minha correria Se vale a pena eu confesso que nem sei Ouça o mar o cansaço me abordou no meio da estrada e muito triste aborrecido eu chorei de uma coisa todos podem ter certeza tudo que faço com meu canto é por amor muito obrigado Rony Deus abençoe nós todos diga meu Deus pombo como é bom te ver Betinho parabéns meu herói valeu hominão aí é sujeito homem abraço Fica na paz meu irmão nós estamos juntos Zéuzinho um abraço meu companheiro Zéuzinho boa sorte Cacá falou tudo da Pantanal e tudo que você é parabéns meu amigo grande Oswaldão Deus abençoe nós todos Vé está aqui muito obrigado está aqui meu time que Deus abençoe muito obrigado se não mais vai porra aí bonito aí que herói valeu essa é a comissão esse é o sindicato rural e essa é a cidade mais linda do mundo valeu Cacá Michel fiquem com Deus Tiba um abraço Ed um abraço até amanhã até a segunda nos lugares nas ruas nos mercados e todos os lugares nessa cidade maravilhosa tchau bom show pra todos vocês boa festa amanhã final com o Palito e o Alberto Júnior fiquem com Deus tchau ele vai sair daqui sendo aplaudido não é não gente baixa o som baixa o som vamos aplaudir e gritar esse homem guerreiro que merece estar em casa ama essa terra e vai deixando essa arena agora sendo aplaudido e amado pelo seu povo e amado e amado